O Ministério da Saúde garante se resolve o problema após o Saúde NB, a função de atendimento. Portavoz do Ministério da Saúde, Vidal de Jesus López, declara que o recrutamento profissional de Saúde NB se destaca e ful en marzo, na faculdade de Saúde Siria e o municipio de Hidac se resolve o problema após o Saúde NB durante a función que ataca provisoriamente tamo recurso humano. En termos de recurso humano, funcionamento agora de recurso humano, laudiaquela e hospital nacional, o institución relevante Siria e o Ministerio de Saúde NB o órgano autónomo Siria e o Ministerio de Saúde NB funciona, na faculdade de Hidac, laudia, maibê e municípios postos de saúde Siria. A minha reconhecida é que a confirmação vale provisoriamente, ela funciona, tamo questão de recurso humano. Mas a solução vai dar uma fase de preparação em termos de recursos humanos, o recrutamento agora, enfim, agora, fim de fevereiro, início de março, a solução vai dar uma solução, vai dar uma solução, vai dar um recurso, vai dar uma solução, vai dar uma solução, vai dar uma solução, vai dar uma solução. A doença vai dar uma solução, vai dar uma solução, vai dar uma solução, vai dar uma solução. A doença vai dar uma solução, vai dar uma solução, vai dar uma solução, vai dar uma solução. Equipo Cobertura, GMN